Salve Família Alvinegra, está começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limites Se você não me conhece, Davi Fogão falando aqui E se você já é inscrito, deixe seu like Se você não é inscrito no canal, é novo aqui, se inscreva aqui É bem fácil, prático e rápido, e é de graça Ajuda no crescimento do canal aí galera, conto com vocês, valeu? Família Alvinegra, tema do vídeo de hoje é Nova diretoria, mesmos erros Por que você está falando isso, Davi? Estive conversando com muitos botafriguenses e todos eles estão falando a mesma coisa Todos eles repararam a mesma coisa que eu reparei Nova diretoria cometendo os mesmos erros Mas por que? Vamos lá, voltando 2019, final 2019 para 2020 Podendo mandar o Valentim embora E contratar um novo técnico para ter uma pré-temporada decente Para ter uma temporada tranquila O que que o seu Nelson Farrente faz? Não tem o Valentim Torcida já irada, não aguentando mais Ele manteve o Valentim e foi mandando embora no Carioca Ah, mas com esse time ninguém dá jeito Sim, mas é planejamento É mudar É tentar fazer algo diferente E qual é da nova diretoria? Qual o erro? Já que seu Nelson Mufahed segurou Cícero Até o final do campeonato brasileiro Chega o campeonato final do campeonato brasileiro Estamos rebaixados mesmo, praticamente rebaixados 98% Libera os jogadores Mas não O César Melo Com seu vice Se reuniu com o Túlio Lustosa E o Barroca Decidiram que vão manter o Barroca e o Túlio Até o final do brasileiro E até Possivelmente Provavelmente Quase certo 2021 Ou seja Ele quer disputar a Série B com o Barroca Ele quer disputar a Série B Com os mesmos jogadores Por que você está falando isso? Porque o Cícero Tinha o contrato dele se encerrando em 2020 Final Segurar até o final do brasileiro 2021 Porque ele teve a pandemia Então o brasileiro está terminando esse ano E agora eles estão renovando com o cara Pelo amor de Deus Estão renovando com o Cícero Mas não só o Cícero Renovaram com o Bruno Nazário Estão renovando com o Kelvin Estão querendo até renovar com o Kelvin E o Kevin também Vão ficar até o final de 2021 E muitos outros Renteria Eles querem renovar com esse time fraco Então eu queria saber Qual a opinião de vocês? Você ficaria com esses jogadores fracos? Cícero Kelvin Cascardo Kevin Jogadores que não jogam nem na Série B Ah, mas por que você está falando isso? Vamos lá O nosso 10 Bruno Nazário Ele era reserva no Atlético Paranaense Se ele não serve para o Atlético Paranaense Ele vai servir para ser 10 no Botafogo Vai servir? Nunca Então vamos tomar vergonha na cara Torcida Vamos nos unir Vamos protestar Vamos tomar nosso clube de volta Eu conto com vocês E esse foi o vídeo de hoje Deixe o seu like E comente E compartilhe esse vídeo Valeu